Bom dia, gente! Aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje é sábado, dia 25 de maio, e resolvi gravar um pouquinho do nosso final de semana aqui pra vocês. Eu comentei no último vlog que eu gostaria de gravar mais o final de semana, porque geralmente a gente faz algumas coisas diferentes, então tem mais coisa pra mostrar aqui pra vocês. A gente não tem muito uma programação, assim, definida pro nosso dia, né, pra hoje e pra amanhã, mas agora pela manhã eu tenho que ir tomar vacina, vou tomar vacina da influenza pra me proteger, pra proteger aqui a bebê também, e depois disso nós vamos tomar um café da manhã num lugar super legal que tem aqui perto de casa, e eu vou compartilhar isso com vocês. E depois acho que nós vamos ir no Sans Club, que é um lugar muito legal, um mercado super legal, que vende coisas bem diferentes, em tamanhos maiores também, eu vou compartilhar lá com vocês, né, pra quem ainda não conhece. E também estamos pensando em ir na Decathlon. Mas enfim, vocês vão acompanhando aí um pouco do dia, como que vai ser o nosso dia por aqui, o nosso final de semana também. Enfim, esfriou o ar, enfim esfriou o amor. Que bom. Gosto. Alivinha. E aí 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 Voltamos em casa, gente, pra eu trocar de roupa, porque eu tava com um vestido e tá bem frio lá fora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que eu tô, mas assim, roupa que serve em grávida, entendeu? E agora a gente vai ir lá na Decathlon e depois passar no Sans Club. E agora partiu Decathlon comprar looks fitness pra gente, que agora nós somos garotos fitness. Eu, na verdade, mais tentando ficar saudável mesmo, né? Porque assim, depois recuperar o corpo, né? Depois da gestação. E o Everton disse que vai ficar grande, menino. Eu vou ficar... Gidente. Mas é isso, gente. Vou dar cinco anos, cinco anos, vocês vão ver. Caramba, tudo isso? Não, dois, vai. Dois anos. Mas é isso, gente. Estamos indo lá. Caramba. Caramba. Olha o tamanho dessa. Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha isso aqui. Olha o tamanho desses sacos de batata. São tipo giga. Essa aqui que a gente gosta mais. Você tá precisando de queijo ralado na sua casa? Olha o tamanho desse saco de queijo ralado. Dá pra você comer durante um ano. Muito lindo. Caraca, eu nunca vi. Caraca. Muito grande. Acabamos de sair do Santos Clube. E mostrei um pouquinho pra vocês. Vocês viram, né, gente? Como vale a pena. Tem alguns itens que vale muito a pena comprar aqui. Porque são grandes, né? E com o valor também bem mais em conta. Lá perto de casa a gente tem o Carrefour Express. E os sucos de laranja que a gente pegou, lá a gente paga, tipo, o preço que a gente pagou aqui, uns 16, 15 reais por um litro e meio, né? Um litro e meio. Não, a gente paga 20, 20 reais em um litro e meio. Em um litro e meio. E aqui a gente compra com... É três litros? Dois litros. Dois litros, 16 e pouquinho. O que eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Então tem coisa que vale muito a pena comprar aqui. Lá você paga 16 reais no dia um litro. Então, então assim, vale muito a pena. E tem coisas assim... Só baixe um pouquinho. Tem coisas assim bem diferentes também, na parte ali de congelados. Tem uma variedade de coisas, gente. Tem coisa que só vende... Caramba! É o Brian! Tem coisa que só vende aqui. Mas aqui é claro, né? Pra quem não sabe, você tem que ser associado, né? Você faz um plano lá. Você paga anual, né amor? Anual. É barato. Mas vale muito a pena. E agora a gente tá indo almoçar. E a gente vai no lugar que o Everton falou que é muito bom. Melhor comida nordestina é de São Paulo. Nordestina. Só que tem que ir com fome, porque diz que é bem servido o negócio. Vocês vão ver. É roots. É roots o lugar. O lugar é um lugar mais simplesinho, né? Mas a comida é muito boa. Simples. E a gente tá indo lá. É mesmo? Eu mostrei pra ele. Olha os detalhes, gente. As minhasinhas. É tudo com... Como que é o nome disso aqui? Um crochê. Um crochê. Acabamos de sair, gente, do cantinho do Baião de Dois. Gente, pensa num lugarzinho gostoso. Tipo assim, bem simplesinho o lugar. Tipo, bem caseiro mesmo. Mostrei pra vocês um pouquinho da decoração do lugar. É um lugar onde quem cuida ali, né? É só o marido e a esposa. A esposa que cozinha. Seu Milton e a Vilma. E a Vilma. Vilma. Muito, muito simpáticos. E assim, gente, a comida deliciosa. Eu amei. Amei a comida. São super atenciosos. Eles gostam de conversar. Mas muito gostoso o lugar. Muito gostoso mesmo. Valeu muito a indicação, hein, amor? Fala aí. Muito bom. Aí agora a gente tá o quê? Ah, sim. Agora a gente tá o quê? Com a barriga, o bucho cheio. Porque a gente comeu bastante. É bem servido o prato, como vocês viram. E agora a gente tá indo pra casa, né? Dar aquela descansada. Terminar de ver uma série. E quem sabe dormir um pouquinho, né? Tirar um gostilinho da tarde. A barriguinha que tá como? A barriguinha que tá como. A minha tá tipo a sua, quase. Então bora pra casa. Eu sou um herói que todo mundo. Não quero ser herói. Não sou seu herói. Não achem que eu sou seu herói. Tá bom olhar, Rui. O que você tava fazendo? Bem forte. Olha só com eles tão manhados, esse cachorro. Adam, onde você tá? Eu tô preocupada com você. Me liga, por favor. Enfim, gente, finalizamos a nossa série do momento, né? Que nós estávamos assistindo. Que se chama Uma Família Quase Perfeita. Envolve ali uma questão de um assassinato. Tem um suspense ali por trás. É bem interessante, assim. Bem legalzinha a série. E agora a gente vai preparar aqui o nosso jantar. Vou mostrar pra vocês. E comer ali alguns petisquinhos antes, né? Do jantar ficar pronto. E também vou fazer um drink. Sem álcool, é claro, né? Porque eu não posso beber. E vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer esse drink sem álcool. Então eu vou fazer aqui um mojito. Vamos dizer assim, sem álcool, né? Então a gente vai precisar de dois limões. Hortelã. Eu não tinha muito hortelã. Tinha o que eu tinha aqui. Tava bem feio já também. Então eu tirei aqui o que tava bom. Açúcar, água com gás, mas também você pode colocar algum refrigerante de limão, que fica bom. Algum lugar pra você macerar o limão, o suco do limão com açúcar e hortelã. E gelo. E gelo. O meu é de plástico, gente Porque eu sou desastrada Mas é o mesmo sabor? Eu pus um pouco mais de açúcar no meu, experimenta Eita, você que precisava Tomar menos açúcar, tá tomando mais Mas não tá tão doce Gostou? Especialista nos drinks em álcool agora É, tem um ali que eu faço Com... peraí que eu vou virar a câmera Tem um outro que eu faço Que é com xarope de morango Tem gente que usa o Monan Mas aqui perto de casa Eu só acho essa marca aqui, ó Que é o Kali Esse aqui E aí basicamente você coloca ele Água com gás e gelo Também fica super gostoso, só que eu dei uma enjoada Porque eu acho ele muito doce Talvez depois eu faça um dele E aí hoje eu fiz o mojito sem álcool E é isso que a gente vai beber agora Pra acompanhar os petiscos Ó, as entradinhas Isso aqui é uma geleia de damasco E aí uns queijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha a mesa Petisquinhos aqui, ó Antes a gente vai comendo Os Snowzinhos aqui também Já querendo comer, né Snow? Cala aí É isso aí, ó Que bonito Vamos ver se isso aqui ficou bom, gente Eu não segui nenhuma receita Tá com uma cara boa E aí? Ficou bom? Ficou bom? Uhum Lógico que eu vou gostar Se você gostou Você colocou Qual o queijo aqui em cima? Eu pus o parmesão ralado fresco Bem temperado Ficou bom? Uhum Que bom Esse sabor é o pesto Nossa É Que bom, né? Faz toda a diferença, né? Faz E é isso, gente Bora comer aqui agora Muito top, é Gente, desculpem Essa cara aqui De cansada E de acabada Que vocês estão vendo Mas a cara Ela condiz com o dia Entendeu? Domingou Com bastante chuva Um tempinho, assim Aquele climinha de frio Tá um diazinho propício Pra ficar ali Só debaixo das cobertas Vendo uma série Um filmezinho E eu acho, inclusive Que é isso Que a gente vai fazer O resto do dia Mas, enfim, né? Agora já tá na hora do almoço Eu vou preparar aqui Um peixinho Pra gente De mistura Pra acompanhar Aquele macarrão Que eu fiz ontem Que a gente jantou ontem Que eu mostrei pra vocês Mais tarde Eu quero ver se eu gravo Uma receita De torta De espinafre Com ricota É Geralmente fica bem gostoso Mas vamos ver Como é que eu vou me sair Na receita de hoje Aí eu mostro pra vocês E eu também quero aproveitar Pra mostrar O que a gente comprou ontem Na Decathlon Que eu não mostrei ainda Pra vocês Então eu vou mostrar agora Ó, gente Essas então foram As minhas compras, tá? Eu comprei Essa calça Aqui cinza Que ela lembra muito Uma Uma calça boca de sino Eu comprei Porque ela é bem confortável Pra usar em casa Sabe? Como eu tô Grávida agora É Vou precisar de roupas Assim pra ficar em casa Precisa sair rapidinho Também Então Ela tem um elástico Aqui na cintura Aí é nesse tom de cinza Comprei também Essa legging Aqui pra academia Né? Porque agora Eu preciso voltar Aos treinos Fazer algo mais assim Realmente pra manter A saúde em dia Né? E me manter também ativa Então eu comprei Essa legging aqui É da própria marca deles Lá Da Decathlon Comprei nesse tom Que eu achei bem bonita E ela é super gostosa Gente O tecido dela Fica muito gostosinho Na pele Aí comprei essa Comprei essa Basiquinha preta Aqui Comprei mais um top E esse top no G Porque Se tem uma coisa Que aumenta Essa parte da frente Gente Os seios aumentam Bastante também Então os que eu tinha Que já não estavam Mais me servindo Também é da marca deles E essa outra Blusinha aqui também É Pra usar Eu tenho algumas roupas Ainda que estão me servindo Pra fazer academia Então eu comprei mais Algumas peças Pra complementar mesmo Sabe? Então Isso aqui foi o que Eu comprei ontem Agora eu vou mostrar O que o Everton Meu marido comprou E essas aqui então Então foram as peças Que o Everton comprou Ele comprou Essa camiseta básica Aqui também E aí gente Ele compra Num tamanho maior Do que o que ele usa Porque geralmente A modelagem das peças Da Decathlon Da marca deles Elas são mais justas No corpo Então ele comprou No G né Aqui também Outra básica Nesse tom de verde Bem bonito E também Um shorts Mais um shorts Pra ele Que ele também Tá bem focado Na academia agora Então essas foram as peças Gente Que a gente comprou ontem Tchau 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 Esse bolo Não foi a Francine Que fez Nossa Tá bonito Tá bonito Vamos comer Ficou pronto gente Ó Tortinha de espinafre Com ricota Vou deixar A receita Na descrição Do vídeo E esse bolo aqui Tem umas meninas Aqui do nosso Condomínio Que fazem E aí a gente Pediu hoje Pra experimentar Tá com a cara boa né Tá bem bonito Agora isso Agora isso aqui Eu já sei Que é Wonderful Maravilhoso Maravilhoso E é isso Vamos comer Vamos lá Aqui Já tá aqui Bora cortar A delícia Conseguem Acredito em você Ó Ai Rapaz Não Mostra aqui Mostra aqui Olha isso Nossa Tembaçou a câmera Tembaçou a lente Olha isso Comi metade Dessa torta Hoje Bom gente É aqui que eu encerro Esse vídeo A gente acabou Não fazendo mais nada Mesmo A gente comeu A torta Aquele bolo Que tava uma delícia E ficamos assistindo Série Até adormecemos No sofá Mas a gente Precisa agora Encerrar Amanhã começa Uma nova semana Então Quero agradecer A vocês Que assistiram Até aqui Que acompanharam Um pouquinho Do nosso final De semana Espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês gostam De vídeos Assim como este Vlogs do dia a dia Vlogs do final De semana Vlogs da rotina Dicas também De decoração Não esqueçam De se inscrever Aqui no canal Deixar o like Aqui embaixo E também Continuar me acompanhando Pois sempre temos Conteúdos novos Por aqui Então Por esse vídeo Foi isso Um beijo E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau